Aí são as urnas funerárias na OCA dentro do Museu Sakaka em Macapá, mostrando de um ângulo onde você possa ver melhor. O Museu Sakaka é aberto a visitações diariamente para você ir conhecer e saber um pouco mais da história da cultura Tokuju, então visite. Tudo isso há para você ver a céu aberto no Museu Sakaka, um pouco da cultura Maracá Kunani. Da urna deles, vou entrar com calma, aqui é a OCA, vou mostrar de longe aqui, a OCA aqui, olha só onde eu estava entrando, correto? Mais aqui. Então ele ficou todo esse verde, olha como ficou. O verde é por causa da vegetação aí. Aí quando chove muito, fica mais esse verde aqui. E aqui, o indígena, aqui ele está no preparo dele, no trabalho dele, correto? Preparando, fazendo algo, alguma coisa. O que é que podia ser? Preparando aqui, preparando o alimento, o peixe, né? É porque já passou o tempo, com a ação do tempo, fica assim meio gasto, né? Mas aqui a beira do rio é isso aí, o índio está preparando aí a refeição dele, seja o peixe aí dele e tal, o almoço dele, né? Aqui é no Museu Sakaka, em Macapá. Já está acompanhando aqui pelo Arte TV. Toda a estrutura por onde nós já estivemos aqui. Aqui dá para ver um ângulo melhor do Museu Sakaka, em Macapá, no Amapá. Aí tem uma pequena passarela, assim, do sítio arqueológico, né? Que é o patrimônio arqueológico do Amapá, que é um dos mais impressionantes do Brasil, por conta de sua beleza e diversidade, né? As pesquisas, iniciadas desde o século XIX, que mostram que o Amapá foi intensamente povoado no passado, sendo as regiões de Maracá, Calçueni, Oiapoque e Pacuí. Até o presente, os locais com maior concentração de achados. Muito bem. Aí está em parte aqui em francês aí e tal. É lá, olha aí, é isso aí. Lá do índio, né? Mostrando aqui de outro ponto aí. Nós estamos gravando, gente, e está dando um chuviscozinho, olha. Mostrando aí de outro ponto aqui do Museu Sacaca. Não sei se dá para anotar daí, mas está... A passarela precisa um pouco de reforma aqui do Museu Sacaca, gente. Olha só o que fizeram aqui. Colocaram umas peças só novas e as outras continuam velhas, olha. Mas, rapaz, ia tapar o sol com a peneira, olha só. Uma velha, né? E outra aqui, nova. Só essa aqui nova. Olha, isso aqui está bem podre. Aí a água que está gastando aí embaixo. Olha aqui, né? Aqui o pedaço. Olha só. Aqui é dos Anifíbios e Répteis. Aqui. Olha só. Todo cuidado é pouco. Aí tem a maloca, mais aqui a maloca aí deles. Dá para notar que está caindo uma chuvinha, hein? E aí nós já vamos entrar. Passarela aqui na casa do Ribeirinho. Olha só. Passamos lá do sítio arqueológico. Algumas árvores, madeiras de lei. E a casa aqui do Ribeirinho. Olha lá. Casa dos Ribeirinhos. Toda essa área, essa extensão aqui. Vamos entrar. E a pecônia. Olha aqui na entrada está a pecônia aqui, olha. Pecônia para tirar o açaí. Logo aqui na entrada. Olha aqui. Olha lá. Pecônia aqui. Aqui é a lenha, né? É, usa a lenha. A lenha, no caso, para fazer o fogo, né? Fazer a comida aí e tal. Olha só. O bule. Lembra? Lembra dessa época do bule aí. Olha lá. O bule. Não toque no acervo. Está bem escrito aqui. E o piso é aquele detalhe. Foi colocado exatamente como era a vida lá dos Ribeirinhos, né? Olha só. Até o piso aqui das palmeiras aí. Principalmente aqui são as palmeiras, são do açaí. Olha só. Aí está escrito aqui. Por favor, não toque no acervo. Está em inglês e está em francês. Está aqui. Por favor, não toque no acervo. Por favor, não toque no acervo. Muito bem. Por aí vai. Aí o bule e tal. Os pratos. Aqui a lenha. E o fogão. Fogão ou a lenha. E aqui os tipos de bule, minha gente. Será que tem? Olha só. A bacia. O pilão. Olha só o pilão. Eu como sou ribeirinho, nasci no Afuá, nas ilhas do Afuá. Tambaqui do Vieiro. E aqui é do açaí. Olha, gente. Isso aqui eles usam também os ribeirinhos. Não hoje em dia, mas talvez ainda tenham gente que usa para varrer a casa. Usam também como vassoura. Vamos ver se dá para mostrar de um ângulo maior. Como vassoura. Olha aqui. Ainda tem aqui embaixo o Aguidá. Olha. Embaixo o Aguidá. A coberta de palha, que é isso mesmo. Ele tem até aqui. Casa do Ribeirinho. Atenção. Capacidade máxima de cinco pessoas por vez. Evite aglomerações. Uso de máscara é obrigatório. Uso de máscara é obrigatório. Estamos chegando. Ih, com licença. Olha só. Ainda tem uma plaquinha aqui. Olha lá. Casa do Ribeirinho. Está aqui. As habitações dos ribeirinhos têm formas e estruturas adequadas a cada região. Na terra baixa, moradia ganha pernas, que elevam o piso, o assoalho. Normalmente é feito de pachuba ou assaizeiro. E fica acima do nível que as águas atingem, nos períodos de cheias. Tudo sempre perto do rio, em paz e em parceria com ele. Está certo? Casa do Ribeirinho. A Casa do Ribeirinho possui outros acervos, como fogão de lênia, louça de alumínio, que precisam ser bem areadas, vidros de remédios naturais, copaí, bandiroba, mel e outros. Está aí. Casa do Ribeirinho. Aqui é o quarto, olha. Aí está. Não sei se está dando para estar um pouco escuro, né? E também nós estamos gravando... Está chovendo? Estamos gravando no inverno. Olha só aqui a rede. Aí o bacio, né? Lembro da vovoca, na época do bacio. Olha lá. Ainda tem a lamparina, minha gente. Olha só. Bons tempos da lamparina. Olha aqui a lamparina. Olha lá. A lamparina, a vovózinha, o pessoal se olhava aqui no espelho. Olha a colônia, exatamente. A colônia aí, o mistral, a seiva de afazema. Enfim. Bem realmente original. Você está na Arte TV. Mencione de que lugar do mundo, seja do Amapá, do Brasil ou do mundo, você está assistindo o nosso Arte TV pela internet, no YouTube. No YouTube, vá no Arte TV. Arte TV AP ou Arte TV Macapá. O programa é voltado ao ecoturismo. E é todos os dias. E você pode ver o dia e a hora que você quer, de qualquer lugar do mundo, pela internet, no canal YouTube. Arte TV AP ou Arte TV Macapá. Falei? E nós estamos diretamente do Museu Sacaca, em Macapá, no Amapá. O estado mais preservado do planeta. O número um. Ó, aqui a santa, minha gente. Olha a santa aí simbolizando a fé, a religião deles e tal. Santa, religião católica. Olha só aqui a... Sempre que a gente chega nessas comunidades, nesses interiores, nas comunidades... Olha o paneiro aí. Nessas comunidades ribeirinhas, né? O pessoal vai logo oferecendo café para a gente, sumando. Ih! Olha, nós entramos por trás da sua casa, hein? Nós entramos pela parte de trás. Olha só o matapi. Como é que vai, senhora? Tudo bem? Olha o cachorro aí. Esse cachorro não morde. Cachorro aí. Olha, cuidado aqui ao pisar. Todo cuidado é pouco. Olha só. Olha só. O rabo. Baixinhozinho lá. O cachorro aqui. O remo. Olha só. Os matapis, pegar o camarão. Cobertura, telha. Telha não, é palha. Correto? Era para ter uma canoa remo aqui, não era? Era para ter uma canoa remo e uma rabeta. Porque sempre tem nos portos dos ribeirinhos as canoas a remos e as rabetas. Não é verdade? É por aí. Nas viagens que passou Por essas paixinhas Espera säger... E aí... Em outras palavras...